Meu nome é Rebeca e estou aqui no seu WhatsApp para falar com você. Sou mulher, mãe, amazonense e brasileira. Estudei e trabalhei muito para chegar aqui. Sou economista por formação e durante anos me preparei para ser gestora. O nosso Amazonas tem um povo talentoso e trabalhador. Aqui é uma terra de oportunidades. Eu acredito e defendo uma nova forma de gestão. E você sabe que é impossível fazer diferente com as mesmas pessoas. Por isso que eu me lancei no maior desafio da minha vida. Um desafio do tamanho do Amazonas. Um desafio do tamanho do nosso coração. O que o povo amazonense quer é mudança. É mudança com competência. E essa hora chegou. Então vamos juntos renovar o Amazonas. Com coragem para fazer diferente, para fazer melhor. Conheça as nossas propostas e bora compartilhar esse vídeo.